Olá pessoal, essa é a sua dose diária de quebra-nóis. Esse spray tem capacidade de formar uma liga sólida e flexível para manter a pilha de bloco junta. Mesmo quando os blocos se quebram, a parede permanece firme e forte. Isso é o que acontece quando você coloca ferro fluido em um parafuso de metal magnetizado. Essa empresa desenvolveu uma máquina que permite customizar a espuma do que você vai beber. Você pode usar basicamente qualquer imagem para colocar no seu café ou na sua cerveja. Esse aí é o desenho do canal Daily Dose of Internet, ou Dose Diária de Internet, em português, que é a nossa maior fonte de inspiração aqui no Quebra-Nóis. Essas pessoas projetaram e desenvolveram um robô que pode patinar sobre o gelo e nadar no fundo da água. Caso você não saiba, esse é o modo que astronautas dormem no espaço. Não é confortável não ter uma matéria e uma pilha, mas sem a gravidade, de claro, você não precisa de nada para você. Você pode simplesmente relaxar. Não é confortável não ter uma matéria, mas sem a gravidade, 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 mas sem a gravidade. E esse é o final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que possam ter contribuído para tornar o seu dia um pouquinho melhor. A gente se vê muito em breve. Então, até amanhã! Tchau! Tchau! Tchau!